E aí galerinha, beleza? Já estamos passando aqui na... Já estamos no estado de Minas São 15 horas e 30 minutos Já passamos ali a entrada que seria pra Salinas Um abraço pro meu amigo lá, o Paulo Almeida Trago duas cachaças lá pra me entregar, rapaz E eu infelizmente dessa vez não vou passar por ali A companheira me conheceu, hein? Infelizmente dessa vez não vou poder passar lá o Paulo Almeida Tá com uma cachaça, tá com uma seleta e uma boazinha Uma das melhores lá Mas não é quem sabe na próxima É que eu vou ter que carregar em Guaratinga, tá? De volta, né? Aí eu vou ter que passar por aqui Eu vou deixar um salve aí pro Paulo Almeida lá de Salinas Ele foi lá pra Curitiba, foi pertinho de casa e não deu certo Da gente se encontrar... Ele até levou as cachaças lá, rapaz E não deu certo aí lá pegar e se desencontramos Ficou meio difícil Mas nada não Daqui a pouquinho nós estamos aqui de volta Daí passamos lá por Salinas lá e vai ficar show de bola Paulo Almeida Um abraço, meu querido Galera, aqui não tem mais o que mostrar É só mato Na minha esquerda e aqui na minha direita temos mato Ele na frente também temos mato Atrás temos mato E o Paulão E o Paulão ficou lá pra trás, rapaz Até hoje eu zoei com ele Falei, Paulão, desci do caminhão Fui lá, rodei o caminhão dele Ele falou, velho, o que que você tá olhando que aí? Ele falou, talvez não tenha nenhuma roda presa aí Pô, tamo vazio E ele apanhando pros feneme lá atrás, rapaz Se amarrando, ficando agarrado lá com o caminhão carregado E não consegue sair fora Embala esse trem aí, rapaz E mete o pé, lá, tamo vazio Terceira faixa, pressão Fica vazio ficar preso no meio do caminhão carregado Opa, o que que é isso? Presta atenção Tá vindo lá de boa Agora é bom aqui essa descida, rapaz Pensa Você pega lá do Poço Fazão, cai Cai lá dentro do telhotón É literalmente caindo, meu Que só desce agora Passa bem brabo, bem pesado Umas fazendas bonitas aqui Umas pedras Muito rico Umas pedras Não sei o que é que pra dentro Acho que tem um lugar chamado Pedra Azul Fabrica uma cachaça boa também Pedra Azul E outra é Divisópolis O filme é Divinópolis É Divisópolis, se não me engano Aí pra dentro também tem um Atrás dessas pedras Tem uma cachaça boa aí Bonita aqui pra cá Uns pedregulhão bonita aí Umas taipas De pedra Vamos chegando aqui em Medina Já Daqui a pouquinho Cachuilha do Paiú Deixa eu mostrar aqui pra você Olha que bonito Barulho do vento Fica muito alto Puxa a dora aí Puxa a linha aí Gente, quero mandar Um grande abraço aí Um grande amigo meu aí Um cara que Trabalhou comigo na Rony Trabalhou no BOP lá Cabo Passos Valdir Passos Valdir um abraço meu querido Lembra que eu andava de viajar Cabo Passos Comandante a viatura Hoje o bicho vai pegar Ele gostava de entrar só naqueles favelão Lá da Parolim Vila Pinto Não tinha boca pra ele não O bicho era feroz Nós era aluno ainda Na época Aluno da polícia Quando nós pegava o cabo Passos De comandante da viatura Que nós ia junto com eles ali Ficava até contente Arrepiava mesmo Não tinha boca pra ninguém Vagabundo tremia na base Quando eu via aquela verana aí lá Cabo Neto Pau em cima Grande Guerreiro Cabo Passos Valdir Passos Não esqueça não é Valdir Altas 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 Aventuras Não vai nem contar aqui né Cabo Se não Cabo Passos chegou A vez já chegou Vamos fazer uma batida lá Na favela da Vila Pinto Curitiba E tinha um bar lá Rapaz Que vivia dando encrenca Sempre tava em briga E cachaçada E a gente resolveu passar lá É boca quente rapaz Não era pra qualquer um não Viatura pequenininha Sempre não entrava lá não Só o bop Que era a Rony né E o cabo Passos Vamos lá dar uma olhada Naquele barulho lá Vamos ver se tá barulhento mesmo ou não Chegamos lá Coisa e tal né Vamos dar uma Uma geral lá O cabo de alvo A gente comanda Boa noite pessoal Polícia militar Por favor Todo mundo encosta Com a mão na parede Pra ser feita uma revista Aí tal O pessoal foi pra parede A gente foi pegando os documentos Um documento De repente o dono do boteco Pegou a área Pegou a área E começou a destratar a equipe É porque não sei o que É todo dia Essa merda Polícia vem aqui Espão tá tudo freguendo Não tem gente pra trabalhar Cabo senhor Cidadão faz favor Permaneça pro lado Dentro do seu estabelecimento Que a rede tá fazendo Nosso trabalho Que trabalho O que rapaz Cês não sabem fazer Porra nenhum Só vem aqui pra atrapalhar O comércio da rede Não sei o que Cabo cidadão Faz favor Com toda educação Falando lá De repente o cabo O cabo já tava se Oh cabo Passos Já tava se enchendo As paciências Aí o cara falou O cara teve audácia De falar pro cabelo É assim É após que não tem Nem bala Nessas porcarias Dessas armas Vem aí só pra intimidar A gente O cabo pegou aquela Beleta Uma metralhadora Que dizia assim Deu um golpe Segura Arrebentou tudo Aquelas garrafas E pedaços de coxinha Nas escrufas Mas quebrou Não ficou um pedaço É boteca clandestina Puta de droga Vem da boca de fumo Rapaz Não era coisa Coisa boa não Era tranqueirada O cabo pegou aquela Metralhadora assim E abriu o fogo Rapaz Só deu negro O cabo falou Vou vazar daqui Vou vazar daqui Bora 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 Equipe Bora minha equipe Barca da VTR Vamos sumir Não é a coisa certa Mas olha rapaz Tem hora que o cabo Perde a estribeira O cabo não deve lembrar Muito bem É mais ou menos isso Mais ou menos Mais ou menos Então é enfeitado Um pouco aí Mas é mais ou menos isso É que eu não contei tudo Né cabo Mas é mais ou menos isso Mais ou menos Aí galera Que bonitão aí As paisagens aí Então Valdir Passos Esse cara é fera galera Um cara que vocês não dão nada Mas é um cara muito inteligente Tudo que vocês pensarem De segurança Hoje não tá mais na polícia Nem ele Nem eu Mas era bom demais Pra ser polícia Então o que acontece A gente O cabo aí O cara é especialista Em arma É Cara que Altamente treinado Conhecimento de De cães Conhecimento de metrador De armas Conhecimento de guerra química É Distúrbio civil Controle de distúrbio civil Altas é Rebelião e presídio Pegamos junto É Ih rapaz Conhecimento de Guerrilha urbana Rapel Isso aí não sabia fazer Fazia bem fake É não é cabo velho Agora já tamo aí Tamo no outro aí De boa Mas tamo levando a vida Tamo embora Mas é um cara muito inteligente Um cara guerreiro Um cara que Só quem trabalhou com ele Sabe do potencial E da capacidade dele Arretar os tropeços na vida Né cabo velho Mas tamo aí Hoje Pra mim vai ser sempre Cabo Passos Pode ser o que for Pode estar daqui 100 anos Eu vou sempre chamar você De Cabo Passos Senhor Cabo Passos Era meu superior Então É um cara nota 10 Gente boa Um cara muito inteligente Um cara audacioso É Muito bem preparado Tanto ele como eu E tivemos alguns tropeços na vida Todo mundo que tem né Nesse mundo um tropeço na vida Mas Como somos guerreiros Não deixamos a peteca caindo Tamo aí Firme Forte E na correria Valeu Cabo Passos Um abraço pra time Faz sempre que a gente se vê Vamos qualquer hora Marcar um churrasco Pra nós Trocar as ideias Dar umas risadas Valeu galera Tamo fechando aqui Tamo chegando quase em Medina Um abraço pra todo mundo aí Os considerados aí E quero Agradecer a galera Que tá curtindo os vídeos No Youtube Dá um gostei Comenta Se inscreve no canal É legal se inscrever Porque vocês vão ver Todas as atualizações Todo dia eu posto vídeo Dois três vídeos Às vezes eu não posto Muito sequenta Porque às vezes eu tô A internet tá ruim Mas se que eu pego a internet Tô postando vídeo Um abraço galera Só com o que é paisajona agora Bonita hein Show de bola As taipanas de pedra aí Chegando aqui em Medina BR116 Estado de Minas Ainda já começa a aparecer As comidinhas Do tipo aqui Leitãozinho poruruca Queijinho Repoinho refogadinho Ai oi Vai ficar bom Pega ai um Repoinho Corta bem fininho Corta massa do mato Soca o ai no oi Refoga o repoi Fica da hora Ó os queijos Ó os queijos Os queijos Queijos de cabacinha ai Ó Saco de bode Aquela é toda cachaça Aquilo ali Agora eu quero vacilar Com isso ali Eu vou levar um litro Desse livre Vou parar Vim rir Que vou bater Peneiro Vou catar uma garrafa Daquela E você correndo Quero ver ele me pegar Rapaz Não pega nada Coitado né O povo não tem nada Ele vai roubar Desse povo Miserável É que não é deles Aquilo ali Isso ai tem uns gatos Que vem E traz pra eles vender Não é deles não Não é esse povinho Que tá ai É uma ou outra vez Que tem ai Mas isso ai É gente que traz Pra eles E põe eles ai Nessas banquinhas Vender Eles são donos disso não É só empregado Empregado Ai ganha comissão Nossa Aquela ali Desmaiou da barraca ali Pô gosta de dormir Rapaz Aí ó Tem cachaça ai Então é o seguinte O cabra vem Monta a barraca ali Ai vem o fornecedor E traz pra eles ali Por isso que eles estão Ele não é deles não Produtos Trabalha ali Ganha uma comissãozinha Miserinha ali Pode ver ali Que eles não dão Descontro ou nada Porque não pode Não tem como Só um outro aí Que é dono de barraquinha mesmo E dono dos produtos E ali vai comprando Um pouquinho mais forte Vai comprando Mercadoria Vai guardando Depois eles não conseguem arrepender Vai descidão Galera Até Albim Até estão flotando Salão descendo Bonita essa região pra cá Paisagem brita Estão comendo Coitado Não vai ficar Cachorro morto Mão de dor A gente vê Os cachorrinhos Soltos aí na estrada Tem que dar uma dor Olha o carro aí Estou curtindo A paisagem Vai fazer É bonita Chique demais A gente está Num lado Que não deu pra vocês Vê direito Vou fechar o vídeo Galera Um abraço Dá um curto Comenta aí Pra motivar A gente fazer mais vídeo Deixar as coisas Bem bonitinhas Pra vocês aí Quando eu estiver passando Esse Brasilzão aí Vou estar filmando Pra vocês aí A bordo aqui Do meu Scania O Ero 440 Opticruise Câmbio automatizado Carregado Do Cider Van der Leia Gatado Do Cider Van der Leia Só trabalho com Cider Esse caminhão Ele não tem Vive em pessoal Vim perguntando Ele não tem retardo Esse caminhão É só o High Line Que tem o retardo No caminhão Ele só tem o freio motor Normal E não tem Mas não tem o retardo O retardo Seria acrescentado Quase 10 mil reais Pra ter o retardo Ele pedia série Com o retardo Tem eu acho Um outro modelo Mas esse meu Não tem o retardo Então o pessoal Fica perguntando Perguntando sobre retardo Mas o meu Não tem não Já fiz vários vídeos Falando sobre retardo Freio motor Dá uma procuradinha Tem bastante vídeo Tem bastante vídeo aí galera Vai lá no Tem mais de mil e poucos Vídeos aí no Youtube Dá uma procurada lá Nos primeiros vídeos Agora tô tentando montar Uma playlist aí Pra ficar mais fácil Pra localizar os vídeos Dá uma procurada aí Nos vídeos antigos Dá uma olhadinha lá Vamos puxar aqueles Tem vídeo ali Que tem só 200 Visualizações Que são vídeos bons Tá certo que era no começo Mas são bons Valeu galera Um abraço Tudo de bom Felicidade Tamo junto Partimos Fui